Fala meus queridos players, estamos aqui para mais um Russell News e dessa vez eu trago novidades do Path of Titan. Mas antes... Antes de começarmos, queria responder o motivo de eu não trazer antes a maioria dessas informações. É que eu estava esperando chegar mais notícias para ficar mais completinho o vídeo. Enfim, agora que temos diversos dinossauros que já receberam suas modelagens, assim como o Estiracossauro, que vocês podem ver agora ao fundo. Inclusive também tem uma gameplay dele tomando água e andando. Vocês podem ver a animação que ela está muito bem feita, está muito da hora mesmo. Também temos a animação do Sucumimos, dele nadando na água, que está muito bonito. Inclusive o modelo dele está perfeito, olha que perfeição galera. Está muito da hora mesmo. Vocês podem ver também a Redwood aí ao fundo, que vai ser um dos mapas do Path of Titan principal. Outro dinossauro também, agora esse é mais recente, é o Strutiumimos, com seu modelo também finalizado. Uma coisa bem interessante é que a gente pode ver que existem penugens fazendo total sentido, dando aquele ar mais realista. Como de acordo era com os dinossauros antigamente, pelo menos a maioria deles. Outro dinossauro também presente e já modelado é o Daspletossauro, um carnívoro tiranossaurídeo do período Cretáceo inferior e médio. E a gente pode ver aí que ele é bem parecido mesmo com o Tiranossauro, muito lindo. O modelo dele também está bem perfeito. Agora para fazer um adendo a mais, aproveitando que a gente ainda está falando dos dinossauros que foram lançados aí, que estão ganhando o modelo. É que a gente vai ter também dinossaurinhos, ou no caso, animais, que vão fazer parte da fauna e da flora da floresta. Ou seja, vão ser IA, inteligências artificiais, aquelas que a gente não pode controlar. Os dinossauros ali, ou esses animaizinhos pequenos, eles vão continuar perambulando assim, talvez interagindo com o ambiente. Não sei, eles ainda não deram uma explicação de como vai funcionar. Mas eles vão ficar andando aí, perambulando e talvez interagindo, como eu disse antes, né? Aí com os jogadores ou também entre si até. Vamos ver qual é que é o resultado. Vocês podem ver que temos uma tartaruga aí ao fundo. Nós também temos uma espécie de réptil, parece um lagarto, pelo que dá para ver. Inclusive também, uma coisa bem interessante, é que as skins desses animais aí, eles vão fazer parte do seu bioma. Por exemplo, vamos dizer que tem um bioma que é meio pântano. Então a skin do animal ali, da inteligência artificial, ela vai ser mais ou menos um verde para se camuflar com o pântano. E assim vai ser sucessivamente para outros lugares. Mas é uma coisa bem legal aí e bem divertida que não tem em outros jogos aí. Pelo menos o mais próximo disso que a gente pode pensar agora é o Saurian, né? No caso. Mas vamos ver como é que vai se dar aí em game. Outra coisa muito interessante é que foi confirmado o mapa do deserto. Esse mapa, ele é praticamente o mesmo que existe no The Isle. Até porque aquele que tem no The Isle é apenas um mod e também ele foi feito pelo desenvolvedor desse jogo, aquele mapa. Então eles podem sim usar, não é algo oficial do The Isle. Então eles podem mesmo, até porque aquele mapa lá era só o mod. Lembrando, pessoal, que a galera que trabalha no Path of Titan também já trabalhou no The Isle. Então eles têm permissão aí de utilizar. Claro que se é alguma coisa criada pelo Donde no The Isle, eles não podem, né? Obviamente. Até porque seria plágio. Enfim, à medida que outras novidades vão saindo, eu vou trazendo aqui para vocês. Obrigado por terem assistido e o Russell News fica por aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.